O senhor fala com uma tranquilidade que eu acho que não está refletindo a aflição dos consumidores, dos clientes, dos futuros ou possíveis ou hipotéticos viajantes. Por exemplo, o Luiz Felipe Leite está com a gente aqui, numa conexão. Luiz, está aí no Skype com a gente? Aí, fala Luiz. Sou sem Zé, cara. Muito bem, muito bem, muito bem. Me conta a sua história. Você é um dos que estão se perguntando o que vai acontecer com o pacote que eu comprei. Bom, a gente sabe até, não vai acontecer nada. Você não vai viajar. É, não vou viajar. Eu sempre vi você viajando pelo mundo e eu não vou viajar. Mas é isso. Meu amigo me convidou para fazer uma compra, para a gente viajar. Outras amigas também estão conosco. E, infelizmente, duas semanas antes da nossa viagem, a gente recebeu um patínio por e-mail dizendo que a gente não ia viajar. Mesmo depois de a empresa confirmando para a gente que iria emitir as passagens e tudo mais. Você vai entrar na justiça? Vocês vão entrar na justiça? Como é que vocês vão fazer? Vocês já sabem? Já entramos. Já entramos. O juiz, inclusive, já deferiu o nosso pedido. Para eles terem emitido as passagens ontem, então, sob pena de multa a cada dia. Então, agora, as passagens foram emitidas. Teoricamente, as muitas estão acontecendo. Mas, entramos na justiça aqui. Sim, o doutor Alexandre falou bem. A gente está falando da perda do dinheiro, do pacote que foi pago ali e tudo. Mas, está claro na sua cara que perdeu muito mais do que isso. Perdeu um sonho. Você me provocou. Ah, você que viaja para todo lugar, eu quero devolver. Vocês iam para onde? Para onde era esse sonho que vocês tinham? A gente ia para a Alemanha, íamos ficar lá uns 20 dias. E era férias, era um grupo de amigos viajando, era isso? É, todo mundo se programou, tirou férias. Tem uma amiga nossa lá na Alemanha, já, que também se programou, tirou as férias dela. E que agora não vai dar lá, não vão aproveitar o Coverfest. Vem que, às vezes, não vão aproveitar, ainda vão ficar com prejuízo. Você já contabilizou? Vocês contabilizaram já o prejuízo que vocês vão ter? Ah, já, eu já contabilizei. Vai dar uns 100 mil reais, mais ou menos. Que é pesadíssimo no bolso, é pesadíssimo, é claro. Chegou a receber algum voucher, como era... Mas não era essa a explicação? A desculpa, a passada de mão na cabeça? Não, né? É, eles deram um voucher corrigido por 150% do CDI, porque meu amigo fez as contas e ia dar 20% do valor que a gente pagou. Então, aí, uma hora antes da viagem, daqui da nossa entrevista, eu entrei no site da 2, 3 milhas para ver a mesma passagem, os mesmos dias, o mesmo lugar. Eu precisaria de quase 500% do que eu investi para poder pagar essa viagem, para viajar no dia já determinado. Então, esse voucher não vale nada. É, não, é inacreditável, né? Aquela coisa, imagina, você vai e compra uma geladeira. Você quer comprar uma geladeira, aí você vai e compra a geladeira. A geladeira não chega. Aí, te dão um voucher assim, um mês, você recebe uma batedeira, no outro mês, uma torradeira, e o buraco da geladeira está lá, você não tem a geladeira. E segue enrolando, né? É inacreditável. Doutor Alexandre, passado, então, essa recuperação judicial, lá na frente, todo mundo planejando as próximas férias, é claro, existe alguma possibilidade desse consumidor ser ressarcido? O PROCON tem esse poder de fazer com que a empresa devolva, no mínimo, o dinheiro dos pacotes, o valor dos pacotes? Infelizmente, não, tá? O PROCON, como qualquer outro órgão que a gente ouve falar, consumidor BR e tudo, ele trata da coletividade, ele não vai tratar do indivíduo, tá? Então, o que a gente orienta é o seguinte, para todo mundo que está sendo lesado, faça o registro em todos os órgãos públicos, até para efeito de estatística e saber o montante da quantidade de pessoas lesadas. E procure o juizado. A grande maioria dessas pessoas vão poder procurar o juizado especial, até mesmo sem advogado. E, eventualmente, vai obter daqui a seis meses, um ano, uma sentença condenatória. Dependendo do andamento dessa recuperação judicial que elas vão conseguir receber ou não. É inacreditável, né? Na hora de pagar, uma facilidade. Na hora, depois de resolver o problema, demora. A gente está com uma pessoa aqui que também está passando por toda essa dificuldade. A bancária Daiane Santos da Silva, que está aqui na plateia, teve também esse sonho adiado. Ela comprou uma viagem para Madri. Você iria com seu irmão. Aliás, uma viagem de família, planejada um ano antes. Não é isso, Daiane? Deixa eu chegar pertinho de você. É exatamente isso. Não é isso? Como é que vocês planejaram isso? Há um ano, vocês se reuniram, a família se reuniu, vamos todo mundo para Madri, que lá é incrível, e é mesmo. E aí compraram tudo. Primeira viagem para a Europa. Primeira. Primeira. Irmão saiu correndo para emitir o passaporte. Ah, emitiu o passaporte. Exato. Resolveu tudo. Resolveu tudo. Um ano de planejamento. Um ano de planejamento. Juntando dinheiro. Sim. Pagando pelas passagens. Planejando. Ou seja, abrindo mão de Natal, Ano Novo, né? Se planejando para a viagem. Viagens de fim de semana. Exato. Se privando. Jantares românticos. É, a gente vai abrindo mão de tudo. Vai juntando dinheiro. Exatamente. É como disseram. Lida com sonhos. É uma empresa que lida com sonhos as pessoas. Vocês, por exemplo, vocês chegaram a pagar hotel, essas coisas, lá em Madri? Eu pesquisei bastante e quase. Tá. Quase fiz isso. Menos um prejuízo, né? Quase fiz conversões. Né? Cheguei a um... O que que um dos três milhas falou para vocês? Bom, eu entrei em contato com a empresa, tentei entrar em contato pelo WhatsApp, aí começou a dar problemas no WhatsApp, não me atenderam mais. Finalmente consegui um contato telefônico com eles, porque eu não estava nem conseguindo ter acesso à consulta do voucher. Ou seja, nada? Você pagou e nada? Meu login e senha não estavam funcionando para acessar. E aí eles me falaram que estava dando problemas e abriram um protocolo para verificar com TI e que seriam cinco dias para me dar um retorno e que nunca veio. É aquela coisa, não tem jeito. É embromation e relation. Daiane, olha. Exato. Não tem jeito. Boa sorte para vocês, viu? Obrigada. Que vocês consigam resolver, não só vocês, mas todo mundo que está enfrentando esse problema, né, Zeca? Claro, doutora Chanda, aqui eu já agradeci. Muito obrigado. Eu acho que esse assunto a gente vai falar bastante ainda por um bom tempo. É isso? Muito obrigado a todos. E realmente agora a gente tem que acreditar na agilidade da justiça.